Leão do meu coração Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Eu acho que a preparação está sendo excelente, o elenco hoje foi o primeiro jogo, fizemos um bom jogo, um time bem compactado ali, e graças a Deus tive a felicidade de acertar um belo chute e fazer um gol bonito, porque está em ritmo de treinamento, forte, físico, eu acho que vai soltando durante o trabalho. A gente vem da preparação forte, a gente não tem feito nenhum trabalho aberto ainda, de campo todo, fizemos mais a parte física, e agora que a gente vai começar a soltar com os jogos treinos, e para uma primeira impressão foi muito boa. Mudou bastante, acho que só ficaram cinco peças do elenco passado, o que pesa mais agora é o entrosamento, vamos treinar bastante, fazer bastante amistoso, para a gente pegar esse entrosamento o mais rápido possível, e para a gente desenvolver mais fácil o futebol. LEÃO DO MEU CORAÇÃO CODUMENTATO DE IN Thema MIU WRAP CODUMINHOME DO MEU CORAÇÃO CODUMINHOME FINDO CODUMINHOME